Olá, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma receita super fácil, bem prática para você fazer no final de semana, para os seus familiares, ou você vai para a casa de alguém e você quer levar um sobremesa diferente, então você faz essa, que é bem fácil e econômica também, que é com suco artificial. E os ingredientes são... Você pode utilizar tanto o liquidificador como a batedeira, então vamos começar. Vou colocar aqui na bacia da batedeira, primeiro o leite condensado, de qualquer marca que você quiser, vai ao seu gosto. O creme de leite, lembrando que o creme de leite tem que ser de caixinha, porque ele não tem sono. E agora, por último, colocar o suco. O suco que eu estou usando é o suco de manga, e se você quiser usar um outro sabor, você pode usar, fica ao seu critério. Pronto, colocando todos os ingredientes, agora é só bater tudinho até ficar uniforme. Antes de você colocar para bater, você dá uma misturadinha para o suco misturar nos outros ingredientes, porque senão, quando você for bater, o suco vai acabar voando. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas ele ficou um pouquinho mais claro. Esse é o ponto que tem que ficar a receita. Quando ele mudar de cor, ficar um pouquinho mais claro, você já pode colocar no refratário que você preferir. Eu coloquei em uma tigela, mas se você quiser fazer porções individuais, também é uma ótima dica. Que aí você já divide na quantidade que você quer. Pronto, agora é só colocar na geladeira. Eu vou colocar de um dia para o outro, porque assim a receita vai ficar mais durinha e mais gostosa. Para proteger, é bom você colocar um papel filme. Coloquei na geladeira e amanhã eu mostro para vocês como que ficou a receita. Bom, agora vamos ver como que ficou a receita. Vou pegar um pedacinho aqui. Ela fica bem peramosa. Agora vamos experimentar para ver se ficou realmente boa. Ela ficou bem gostosa e muito cremosa. Dá para ver aqui pelo vídeo. Eu acho que dá para vocês verem que ela ficou bem cremosa. E é uma ótima opção para você fazer como sobremesa no final de semana na sua casa. Bom, então essa foi a receita de hoje. E se você gostou, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.